Nossa equipe está reunida para mais um Giro do Horizonte e hoje nós é que recebemos uma visita aqui no Centro de Comunicação Social do Exército. Comigo então o Subtenente Siston, adjunto de comando do Comandante do Exército, para a gente falar um pouco sobre este cargo, né Siston, que é relativamente recente dentro da nossa força. Sim, senhor, Tenente. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouquinho mais sobre este cargo. Perfeito. Para a gente seguir então a dinâmica do Giro do Horizonte, vamos dar um giro aqui. Vamos lá. Siston, o centro aqui já é um velho conhecido seu, né? Isso, senhor. Tive a grata satisfação de servir aqui de 2010 a 2012. Perfeito. Então hoje a gente nem vai mostrar o centro. Numa outra oportunidade a gente faz isso, vamos conhecer um espaço também que é muito emblemático, que é o nosso Pátio das Batalhas. E o objetivo é a gente falar sobre o adjunto de comando. A gente fala muito que o sargento, né? É uma máxima aqui da caserna, que o sargento ele é o elo entre o comando e a tropa. O adjunto de comando, ele reforça essa máxima? Com certeza, Tenente. Na escola de formação nós temos duas máximas muito importantes, né? Uma mencionada pelo senhor, que é o elo fundamental entre o comando e a tropa, e que a liderança conquista-se pelo exemplo, né? Então, a preparação para o adjunto de comando, ela é feita ao longo da carreira. Observando essas duas máximas, né? Que nós aprendemos nas escolas de formação, no percorrer da carreira, ele está sendo preparado para exercer a função de adjunto de comando. Perfeito. Vamos caminhar então lá para o Pátio das Batalhas, para a gente continuar essa conversa? Então, já que o adjunto de comando é esse elo tão importante, né? Dentro da estrutura hoje do Exército Brasileiro, quem é essa figura lá na tropa? Afinal, todo batalhão, toda organização militar tem a figura do adjunto de comando hoje. Isso, isso, ó. E é o foco principal da função do adjunto de comando, né? O exercício efetivo da função de adjunto de comando é a tropa, né? Esse elo entre o comando e a tropa, né? Vai ser o militar que vai reforçar a intenção do comandante junto aos graduados, né? Aumentar a coesão, reforçar e fortalecer o espírito de equipe, né? A cadeia de comando, a hierarquia e disciplina. Então, esse militar na tropa, ele é muito importante porque ele é uma referência para os graduados mais jovens. E quais são os requisitos para que um militar atinja aí ao cargo, né? A senda ao cargo de adjunto de comando? Hoje tem um universo de seleção já previsto, né? No processo seletivo, a cargo da D100, do DGP. Mas os fatores primordiais, né? Levados em consideração para a seleção, é que o militar, ele tem uma destacada liderança, né? Uma ilibada conduta pessoal e profissional e uma reconhecida competência profissional. Para que as pessoas tenham uma dimensão, né? Do que que isso representa, a gente tem batalhões aqui em Brasília, que a gente pode chegar a um número aí de mil praças para este caminho. Com certeza. É um contingente muito grande. Para o comandante chegar diretamente nessas mil pessoas, não é fácil. Daí a importância do adjunto. Com certeza. O adjunto de comando, né? Sendo uma referência para os graduados mais jovens, ele vai poder conversar com os graduados mais jovens, principalmente os comandantes de fração, né? Que são os que estão diretamente ligados e relacionados funcionalmente com os cabos e soldados, transmitindo valores, né? A importância da ética militar, fortalecendo os valores, a coesão, a hierarquia e disciplina. A gente está chegando agora num momento aí emblemático de qualquer OEM. Isso aqui, quem visitar um quartel do Exército, 5 da tarde... Toque de terno de expediente. Toque de terno de expediente. Que é executado por um... Forneteiro ou praça. Forneteiro ou praça. Perfeito? Portanto, aí alguém que está sob o guarda-chuva de um adjunto de comando. Isso. Esse militar tem como referência, né? Entre os graduados, né? No círculo dos graduados, o adjunto de comando como referencial ali de liderança, né? De exemplo, de conduta a ser seguido. Perfeito, Sistão. Agora, mês de julho, a gente teve aí a 14ª reunião dos adjuntos de comando do Alto Comando do Exército. Quais os principais assuntos que foram tratados durante essa reunião? Isso. A nossa 14ª reunião, né? O cargo foi criado em 2015, né? Então, nessa semana, em uma jornada de três dias, nós fizemos a 14ª reunião dos adjuntos de comando dos oficiais-generais do Alto Comando do Exército, né? Onde nós podemos tratar de assuntos relacionados aos graduados, né? Com o intuito de aumentar a operacionalidade, né? E o aperfeiçoamento, buscar o aperfeiçoamento da gestão das organizações militares. E a finalidade foi produzir conhecimentos, né? Que possam apoiar os diversos processos decisórios da Força. Perfeito, Sistão. Então, a gente encerra essa nossa conversa do Giro do Horizonte de hoje, aqui no Pátio das Batalhas. Um pátio representativo, porque aqui estão as principais conquistas do nosso Exército. Do nosso Exército brasileiro. E aqui, provavelmente, todo mundo vai passar por aqui em algum momento. Eu imagino que também é um local que é utilizado aí para orientar os mais jovens, para que eles saibam da história do nosso Exército. Principalmente porque é muito importante, né? Que são coisas muito caras para a nossa instituição, que são os nossos valores e as nossas tradições, né? E isso aqui reflete as nossas tradições, né? As glórias do passado do nosso Exército. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no Giro do Horizonte. E sucesso sempre para todos os nossos adjuntos de comando espalhados por todas as organizações militares do Brasil. Muito obrigado, Tenente. Valeu, muito obrigado.